Olá pessoal, Raquel Educação Canina, tô aqui com mais um videozinho do Tyler que eu acho bacana pra mostrar pra vocês a introdução da Prone Color pra um cachorro em forma de conversa pra vocês entenderem o que ele gosta de falar, né? E ao longo desse vídeo vocês vão ver também um pouquinho da introdução do exercício do Playz. Então tá aí um cachorro que nunca usou essa ferramenta e ele vai fazer uma demonstração pra vocês de como vocês colocarem, como que vocês começam a introduzir a comunicação através dessa ferramenta tão bacana, tá? Então ele botou aí pra vocês perceberem a falta de atenção do cachorro no início o cachorro tá totalmente distraído, focado em outras coisas e ele vai começar a apresentar um pouquinho de pressão na guia pro cachorro entender exatamente o que a pressão representa, tá? Você vê que no início o cachorro tá completamente distraído, engajado com o ambiente e ele só vai se movimentar de um lado pro outro e essa pressão aqui, exatamente esse é o momento que ele vai mostrar pro cachorro que não pare o que você tá fazendo, volte, preste atenção em mim, tá vendo? É uma coisa extremamente sutil, é o que eu gosto de falar sempre pra vocês as pessoas têm imagem que isso é uma ferramenta grotesca e na verdade não é a vantagem dela é que com a pressão muito simples você consegue chamar atenção e redirecionar o cachorro com muito mais facilidade usando praticamente nada de força, tá vendo? Ele tá mostrando aí a postura mais caótica desorganizada do cachorro no início e é assim que você começa o processo de instrução e mostrar pro cachorro o que você quer dele Veja que logo de cara, no início, você já começa a perceber um pouco mais de atenção do cachorro Vocês vão ver que muitas vezes o cachorro para e olha pra ele, tá vendo? Lógico, ainda tem muita confusão, o cachorro não sabe exatamente onde ficar Esse não é um vídeo que demonstra a condução, esse é um vídeo de apresentação da Pruncola mesmo O que a gente quer fazer nessa primeira sessão é simplesmente mover o cachorro de um ponto ao outro e mostrar pra ele mais ou menos o que essa ferramenta nova no pescoço dele representa e como ela vai funcionar Vejam que é muito rápido a diferença que você percebe na atenção que o cachorro te dá Claro, cada cachorro no caso, mas esse processo de apresentação vale pra todos os cães, tá? A intenção que você quer é realmente quebrar essa distração do cachorro em relação às coisas que acontecem ao redor dele Trazer essa atenção de volta pra você Isso é muito válido pra pessoas que têm cães muito agitados, que se distraem com facilidade Na hora que saem na rua tem muita dificuldade de focar De novo, gente, é importante essa apresentação acontecer no ambiente neutro Como vocês estão vendo aí no ambiente dele Esse tipo de espaço nos Estados Unidos é muito comum As pessoas que trabalham com treinamento de cães Têm normalmente esses lugares que parecem esses galpões justamente pra isso Pra você começar a treinar o cachorro num ambiente mais neutro Mas veja que assim, de novo Você pode fazer esse exercício na garagem da sua casa, na área externa da sua casa Tente usar uma área que não tem tantas distrações Porque no início é o que você quer entender Que você quer mostrar pro cachorro exatamente como que essa pressão da guia funciona, tá? Então, são vários movimentos em várias direções Você vai quase que propositalmente deixar o cachorro se distrair Pra que você possa aplicar um pouquinho de pressão e trazer ele de volta pra você De novo, isso aqui não é um exercício de punição Isso é um exercício de orientação, tá? Essa intervenção que ele faz aí Nada mais é do que um processo de comunicação natural que tem que acontecer na guia Veja que ele tá chamando a atenção cada vez mais cedo no cachorro, tá? E no início você vê que você deixa meio que o caos acontecer pra chamar a atenção Agora ele já tá fazendo essa pressão um pouco mais cedo Vocês veem que isso ajuda a deixar o cachorro mais relaxado É outra coisa que eu falo bastante pra vocês De não deixar o cachorro explodir Mas avisar antes quando você vê que a intenção do cachorro já não tá no lugar certo Então, o que vocês perceberam aí é O cachorro começa a entrar um pouco mais em sintonia com a pessoa E eventualmente ele começa a seguir mais o seu movimento Então, você para e eventualmente o cachorro para Então, a coisa que ele parou pra explicar aí justamente é Quando você quer corrigir ou quando você quer se comunicar Não adianta você deixar o cachorro só lá na frente Então, ao longo desse processo A pressão que você faz é um pouquinho pra cima Pra fazer o cachorro parar É só isso É muito leve, é muito rápido, é muito simples O cachorro tá um pouco distraído Você vê que ele tá na intenção de passar na sua frente Um pouco de pressão pra cima Para o cachorro, relaxa Então, lembre que pressão na guia é comunicação, tá? As pessoas tendem a achar que elas vão sempre ter que tensionar a guia Então, esse é um bom exercício, uma boa prática Pra vocês entenderem que pressão é uma forma de se comunicar É importante o cachorro entender o que ele tá fazendo de certo O que ele tá fazendo de errado E nesse processo todo que ele tá apresentando Ele tá justamente mostrando isso, tá? Quando você faz um pouquinho de pressão pra cima O cachorro parou, parou Você libera a pressão e ponto Então, é importante a gente aprender a ler o cachorro E o que ele tá querendo mostrar justamente nessa fase É quando as pessoas perguntam pra ele Ele não tá usando de novo Nenhum tipo de recompensa física A recompensa é a liberação de pressão na guia, tá? Então, o que ele tá mostrando nesse texto aí? O fato de você liberar a pressão na guia Não é simplesmente só É, na verdade, a recompensa que o cachorro precisa Mas ele precisa entender o seguinte Ah, toda aquela pressão foi embora Agora eu relaxo Essa sensação que vem com a liberação da pressão É a grande recompensa Então, muita gente às vezes Pensa só no reforço Ou na associação positiva Quando você, de fato, dá alguma coisa pro cachorro, né? Na verdade, quando você tira algum elemento Que gera algum desconforto Ou alguma chamada de atenção Você proporciona um momento de mais calma e tranquilidade É um pouco disso que ele tá tentando explicar nessa parte do vídeo, tá? De novo, eu vou deixar o link na descrição aqui Pra vocês assistirem ao vídeo original dele Eu quis fazer essa voz sobre o vídeo Pra ajudar todos vocês a entenderem um pouquinho melhor Essa parada que ele fez também foi pra explicar Mas pra dar uma oportunidade pra vocês verem Que vocês podem condicionar um cachorro A parar quando vocês param Se você quiser conversar com alguém na rua É importante que seu cachorro sente Para e espere Nem tudo tem a ver com cachorro Tá vendo? Agora você viu um pouquinho de pressão pra cima Só o cachorro sentou e pronto Eu gosto muito do Tyler Porque ele é uma pessoa que instrui muito bem E eu gosto dos vídeos demonstrativos dele Porque dá a oportunidade de vocês verem um pouco Do que é essa sutileza, tá? Quando ele fala de liberar pressão Acionar pressão Essas coisas são muito leves Prestem mais atenção nas mãos dele Como ele segura a guia Isso é muito importante Eu sei que muita gente não tem essa habilidade Não sabe muito bem como fazer essa leitura Mas quanto mais sensível você for Na sua observação De ver como o cachorro funciona Mais fácil vai ser você aplicar tudo isso, tá? Cada cachorro de novo é um indivíduo Mas é importante vocês entenderem o conceito genérico Agora ele vai mostrar pra vocês A introdução do exercício do Place Que eu falo bastante Lá eles usam bastante essa caminha elevada Aqui no Brasil até tem algumas Então no início o que ele tá fazendo Com esse cachorro em particular, tá? Ele tá fazendo o cachorro passar por cima da cama Só isso São dois exercícios ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo que ele tá trabalhando A ideia do cachorro vir com ele É uma apresentação de obstáculo E ao mesmo tempo que você trabalha Um pouco da autoconfiança do cachorro Ou seja, o que você quer fazer com esse elemento aí Que ele veja isso como mais um elemento No meio do caminho Que ele passa por cima dele e pronto E dessa vez ele tá Você viu que ele pôs o pé em cima da caminha Colocou uma vez que o cachorro subiu Ele tirou o pé, manteve o cachorro ali E agora ele vai chamar o cachorro de volta Outra coisa que ele tá trabalhando Aí também nesse exercício É ganhar um pouco mais de esclarecimento No comando de voz, tá? Uma coisa que a gente gosta muito de falar É não adicione o comando de voz Antes que o cachorro entenda o que ele tem que fazer Então basicamente o que ele tá querendo pôr em prática aí É a ideia de você usar a palavra que a gente chama de rio Que é o junto que vocês chamam aqui no Brasil Pra o cachorro entender o que essa palavra representa Então como ele tem circulado bastante nessa área com o cachorro Todas as vezes que ele para Ele para Antes dele começar a andar Ele fala junto E aí ele se movimenta Então agora que o cachorro tá começando a entender um pouquinho melhor Ele tá começando a adicionar as palavras Ele ainda não adicionou a palavra place Porque ainda é muito novo pro cachorro Mas ele já tá adicionando a palavra junto Então ele faz um pouquinho de pressão Quando ele vai falar junto Assim que o cachorro mostra a intenção Esse movimento ele libera pressão e continua andando Então outra coisa que é importante vocês lembrarem Que agora foi legal esse momento Que você vê que o cachorro começa a olhar Isso é muito legal Quando você começa a trabalhar Essa questão de treinamento com o cachorro Você começa a trazer um cachorro mais interessado de verdade em você Olhando mais pra você Esperando mais sua orientação Mas de novo Voltando pra questão do comando verbal Adicione um comando verbal Depois de já terem feito repetições suficientes Do que você quer que aquele comando represente Então no caso dele Ele quer que o cachorro venha junto É isso que ele fez Agora é um ótimo exemplo pra vocês verem De como você corrige o cachorro Na verdade Esse é o momento onde eles discutem entre eles A palavra correta Que seria ou correção ou informação E ele dá uma explicação bem legal Explicando que existe uma coisa que é Desobediência versus falta de obediência Na verdade o cachorro não conhece esse comando ainda Então ele não está desobedecendo o comando Ele simplesmente não sabe que ele precisa ficar ali por mais tempo Então o que ele simplesmente fez Deu um pouco de informação na guia Ou seja, um pouquinho de pressão pra cima O suficiente pro cachorro não sair do lugar Assim que o cachorro se comprometeu e ficou Ele liberou a pressão De novo, não existe comida no contexto Existe só nessa hora Troca de informação Com o uso da ferramenta Isso significa que você não pode usar comida? Não Você pode usar comida se você quiser Mas de novo É um ótimo exemplo pra mostrar Que não necessariamente você precisa usar comida Dentro desse contexto E é importante a gente saber diferenciar Que se isso é um comando de obediência É importante o cachorro entender O que você quer dele primeiro Pra depois você ter que fazer uma correção mais efetiva Nesse momento é troca de informação E é importante que o cachorro também entenda O que é o comando O que você pede dele Versus o que você não quer dele Então foi importante ele fazer essa pressão E mostrar pro cachorro Que sair do place nessa hora Não era o que ele queria Ele só tinha que esperar Então é aversivo sim, com certeza Mas é uma forma do cachorro entender Que o que ele tá fazendo errado Agora que ele tá entendendo o que é certo Pronto, esse é o momento que muita gente pergunta Quando eu posso dar afeto? Esse é o momento bacana Você pode dar afeto nessa hora Que o cachorro tá tranquilo Tá sentado Tá bacana no lugarzinho dele Então de novo, ele espera Não tá na hora do cachorro sair ainda Ele vai falar o comando E vai se movimentar Então, de novo Como inserir o comando verbal Assim Uma vez que o cachorro já começa a entender Um pouco da mecânica do exercício Começa a ficar um pouco mais fácil Pra ele associar aquele exercício Esse comando verbal que você quer Com o exercício que vem depois, tá? Então, colocar o comando verbal Num momento certo Faz toda a diferença E agora ele tá inserindo um terceiro comando Que é sair Ou seja, muita gente fala Livre, ok Break O que vocês quiserem fazer Que é quando você aciona o cachorro verbalmente E libera ele do exercício do pé Isso é uma outra forma de você inserir Um outro comando Tudo com bastante repetição Calma e paciência, tá bom pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo A gente se vê no próximo Tchau